Fala aí meu amigo Jota Joado Fala aí Lobinho aí Vou dar um passeio com ele agora Entendeu? Tá caçando muito Cada dia que eu levo tá caçando mais O choro tá ficando top Entendeu? Dá um passeio com ele Assim que eu chegar no mato lá Eu faço um vídeo dele honrando e mando pra você ir O choro tá ficando top Pra fazer 11 meses É isso aí A gente discreta e tá puxando a discreta Muito top o cachorro Tá doido pra caçar Deixa ele mijar aqui Pra hora que eu chegar lá Pra ele não parar pra fazer nada É ir diretamente na casa Esse outro que eu não vou devagar aí Entendeu? Vou prender ele Pra mim ir só com ele Entendeu? Porque é bom levar sozinho Porque é bom levar sozinho que o animal aprende a tocar Tamo junto Cadê o louco? Cadê o meu velho? Cadê o meu amigo? Cadê o meu velho? Cadê o meu velho? Cadê o meu velho? Tô no treininho Cadê o meu velho? Cadê o meu velho? Cadê o meu velho? Cadê o meu velho? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí